Bem-vindos a mais um vídeo sobre conversão de unidades. E vamos fazê-lo no sistema usado nos Estados Unidos. Vamos começar. Então, se vos dissesse... Deixem-me verificar que a minha caneta está bem. Se eu vos dissesse que alguém está, digamos, está a conduzir a uma velocidade de... Digamos que é o zac. Ah, mas o que é que se passa com a minha caneta? Então, digamos que é o zac. E está a conduzir a uma velocidade de... Deixem-me dizer... 28 pés. Pés por minuto. Então, o que vos vou perguntar é... Se ele está a viajar a 28 pés em cada minuto, quantas polegadas viajará o zac num segundo? Então, a quantas polegadas por segundo viajará ele? Vamos tentar descobrir isto. Vamos dizer... Se eu tivesse 28 e vou escrever pés, pés por minuto, e vou escrever min como abreviatura para minutos, então, 28 pés por minuto, vamos começar por descobrir a quantas polegadas por minuto isso corresponde. Bem, sabemos que existem 12 polegadas por pé, certo? Se não sabiam, ficam a saber. Sabemos que existem 12 polegadas por pé. Portanto, se vamos a 28 pés por minuto, ele vai ter que ir a 12 vezes isso em polegadas por minuto. Então, 12 vezes 28, deixem-me fazer o cálculo aqui em baixo, 28 vezes 12 é 16, 56, 280, provavelmente não deveria estar a fazer esta confusão. E para este tipo de coisas teria sido correto usar a calculadora. Embora seja sempre bom treinar a matemática, é um bom exercício. Então, isto é 6, 5 mais 8 é 13, 336. Então, isto é igual a 336 polegadas por minuto. E aconteceu aqui algo interessante. Repararam que tínhamos pés no numerador e tínhamos pés no denominador. Então, na realidade, podemos tratar as unidades da mesma forma que trataríamos quantidades numéricas. Se temos o mesmo número no numerador e temos o mesmo número no denominador e estamos a multiplicar, não a adicionar, podemos cancelá-los. Então, da mesma forma, estes pés e estes pés cancelam-se e é por isso que ficamos com polegadas por minuto. Também poderia ter escrito isto como 336 pés por minuto vezes polegadas por pé. Porque os pés por minuto vieram daqui e as polegadas por pé vieram daqui. Então, isto simplesmente corta e ficaríamos com polegadas por minuto. Seja como for, não vos quero confundir demasiado com tudo isto de cancelamento de unidades. O ponto importante é lembrarem-se, bem, se vou a 28 pés por minuto, vou ter de ir 12 vezes isso polegadas por minuto, certo? Porque existem 12 polegadas por pé. Então, vou a 336 polegadas por minuto. Voltamos à questão. Ainda não acabamos. Porque a pergunta é quantas polegadas vou viajar num segundo. Então, deixem-me apagar algumas coisas aqui ao fundo. Vou apagar isto, porque não vai servir para mais nada. Vou também apagar isto. Ok. Então, vou a 336 polegadas. Vamos escrevê-lo desta forma. Polegadas por minuto. E quero saber quantas polegadas por segundo. Bem, o que é que sabemos? Sabemos que um minuto, e reparem, estou a escrever no numerador, porque quero cancelar com estes minutos, um minuto é igual a quantos segundos? É igual a 60 segundos, certo? E esta parte pode ser confusa, mas é sempre bom ir um passo atrás e pensar no que estou a fazer. Se estou a viajar 336 polegadas por minuto, quantas polegadas vou viajar em um segundo? Vou viajar mais do que 336? Ou vou viajar menos do que 336 polegadas por segundo? Obviamente, será menos, porque um segundo é um período de tempo bem mais curto. Então, se tenho um período de tempo muito mais curto, vou estar a viajar uma distância muito mais curta, se for à mesma velocidade. Portanto, devo dividir por um número, o que faz sentido. Vou dividir por 60. Sei que isto pode ser bastante confuso no início, mas é por isso que quero que pensem sempre se devo obter um número maior ou se devo obter um número menor. E isso vai dar-nos sempre uma boa indicação do que devemos fazer, multiplicar ou dividir. E se quiserem apenas olhar para como isto funciona em termos de unidades, sabemos do problema que queremos, que estes minutos cancelem com algo para obter segundos. Então, se temos minutos no denominador, nas unidades, aqui, queremos ter minutos no numerador, aqui, e segundos no denominador, aqui. E um minuto é igual a 60 segundos. Então, aqui, mais uma vez, os minutos cancelam-se com os minutos. E obtemos 336 sobre 60 polegadas por segundo. Agora, se quisesse dividir isto, poderíamos simplesmente dividir o numerador e o denominador por 6. 6 cabe em 336. Quantas vezes? 56 vezes? 56 sobre 10? E depois podemos dividir novamente por 2. Então, vamos obter 28 sobre 5. E 28 sobre 5? Vamos ver. Em 28, quantas vezes há 5? 5 vezes. 5 vezes 5, 25, para 28, são 3. Em 30, quantas vezes há 5? Exatamente 6. 6 vezes 5, são 30. Então, 5,6. Isto é igual a 5,6. E penso que acabámos de resolver o problema. Se o Zach for viajar a 28 pés em cada minuto, isto é a sua velocidade? Ele está a viajar a 5,6 polegadas por segundo. Esperemos que isto faça algum sentido. Vamos ver se conseguimos fazer mais um. Se estou a viajar a 91 pés por segundo, quantas milhas por hora é isso? Bom, 91 pés por segundo. Se quisermos dizer a quantas milhas isso corresponde, devemos dividir ou devemos multiplicar? Devemos dividir, porque iremos ter um número menor de milhas. Sabemos que uma milha é igual a, e podem querer memorizar isto, 5.280 pés. É um facto que pode ser útil, saberem. E depois, isto vai cortar os pés, depois queremos ir de segundos para horas, certo? Então, se vamos de segundos para horas, se consigo viajar 91 pés por segundo, quanto irei viajar numa hora? Vou obter um número maior, porque uma hora é um período de tempo muito maior do que um segundo. E quantos segundos tem uma hora? Uma hora tem 3.600 segundos. 60 segundos por minuto e 60 minutos por hora. Então, 3.600 sobre 1 segundos por hora. E estes segundos vão cancelar-se. Depois, ficamos apenas com... Vamos multiplicar tudo. No numerador, obtemos 91 vezes 3.600, certo? 91 vezes 1 vezes 3.600. No denominador, temos apenas 5.280. Desta vez, vou usar uma calculadora. Deixem-me trazer a calculadora para verem que estou a utilizá-la. Vamos ver. Então, se digo 91 vezes 3.600, 91 vezes 3.600, isso é igual a um número enorme a dividir por 5.280. Fiz a geneira outra vez. 91 vezes 3.600 a dividir por 5.280. Está difícil. O meu rato deve estar com um problema. Deixem-me ver se consigo usando as teclas. 91 vezes 3.600 a dividir por 5.280. Ah, 62,05. Então, isto é igual a 62,05 milhas por hora.